As fotos postadas pela adolescente em redes sociais causaram uma repercussão muito grande. A adolescente usou a foto em que aparece a armada e os dizeres. Pensou que ia terminar comigo e eu ia ter saudade dela. Saudade eu tenho é do baile de favela, eu tô com saudade do Aráquatro, que tá cheio de veréreco. Eu tô com saudade da Ruinha, que tá cheio de veréreco. Fã com saudade do Tuzo do cigarro que tá cheio do pereré Só tô com saudade do arafato que tá cheio de pereré Eu tô com saudade da Ruim que tá cheio de pereré É laçar o cu na gloc, que eu acabei de usar Vang, 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 vang É laçar o cu na gloc, que eu acabei de usar Vang, 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 vang DJ Gouveia, seu gosteu, 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 gostoso Roço a cara, é minha buceira E diretamente DJ Gouveia, seu gosteiro Roço a cara, é minha buceira DJ Gouveia, seu gosteiro